Olá, feliz sábado! Está começando mais um Jardim de Notícias. O primeiro congresso de jovens e universitários do Distrito de Jardim Cruzeiro será nos dias 14 e 15 de outubro, na Escola Baronesa de Sauípe. O tema será Moderna Moda Antiga. Procure Maísa e faça sua inscrição. Aguarde! Em outubro teremos nosso encontro de universitários. Hoje à tarde teremos o Grande Batismo da Primavera. Será uma programação muito especial. Você não pode ficar de fora desta grande festa espiritual e traga também toda a sua família e amigos. Social Distrital de PJs. No dia 15 de outubro, na Escola Municipal Tiradentes, a partir das 19 horas, o ingresso também dará direito a abará, torta e muitas outras delícias. Adquira já o seu ingresso com a Líder de Pequenos Grupos, Dauba. A nossa excursão, Amigos 1.0, será no próximo fim de semana. Procure agora a Naildes e garanta sua vaga. E não se esqueça, no dia 30 de outubro, o Ministério da Criança irá realizar um programa especial. Será na Casa de Eventos Tubarão, com a participação de Patrícia Lira e as Aventuras pela Bíblia. Será um dia com muito louvor, histórias bíblicas e muito lazer. Será incluso no pacote, transporte, seguro, almoço e um brinde. Para maiores informações e qualquer dúvida, procure a Naildes ou a Elisângela. No dia 1º de outubro, o Ministério da Mulher estará fazendo uma programação super especial em comemoração ao Dia do Idoso. Se você tem idade a partir de 60 anos, procure Marcialine e faça sua inscrição. E você, mulher, não fique fora dessa. O nosso retiro espiritual acontecerá nos dias 21 a 23 de outubro, no Resort Fazenda Guarajuba, com o tema Eu, Mas Perto da Videira. Faça sua inscrição. Hoje, a partir das 14 horas, Encontro de Mulheres de Oração, na Igreja da Ribeira. Lá também terá testemunho, brindes e muito mais. Atenção, protetores da natureza! Hoje, a reunião regular será às 2h30. Não se atrase! Semana passada, tivemos uma belíssima arrecadação. Mas o mutirão de Natal continua e precisa da sua participação. Você ainda pode fazer a sua doação para o Departamento de Asa. Colabore e ajude o Natal de uma outra família a ser mais feliz. Chegou a hora de parabenizar os aniversários antes dessa semana. No dia 19 de setembro, Denílson Salomão, Juscelê de Ribeiro, Pedro Magno E no dia 20, Clécio Lima, Raquel Cristina E no dia 21, Messias de Almeida, O Dilão Mateus E no dia 23, Marcos Vinícius, Sandra Maria E no dia 24, Messias dos Santos. Que o nosso Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Parabéns! Participe do projeto Reavivados por Sua Palavra. Leia o capítulo de hoje e pratique a comunhão diária. E esta foi mais uma edição do nosso Jardim de Notícias. E um feliz sábado a todos! Acompanhe a Igreja de Jardim Cruzeiro nas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e também no Twitter. Lá você vai ver foto das programações da nossa igreja, notícias do mundo adventista e mensagem de fé e esperança. Curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas e assim conheçam a Jesus. E se quiser ver este e outros vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube. E se você tem um anúncio, nos envia até a quarta-feira para o nosso e-mail, comunicaçãojc.outlook.com E ele aparecerá aqui no Jardim de Notícias.